Catarina! Ô, Catarina! O grosso, o falso. Ele chegou. Deixa eu ver se eu consigo sorrir. Ai, Catarina. Isso não é um sorriso, isso é uma careta. Pois então não sorri. Ai, meu Deus, como é que você vai fazer pra suportar ficar perto dele sem saber a verdade? É simples. Ele vai se arrepender do dia que nasceu. Ah, até que enfim, a demora mesmo. Estava conversando com minha irmã, não posso? Ué, mas se moraram foi a vida toda junta, tem assunto pra tratar? Eu não vou dar ouvidos a você, grosseirão. Vamos, não estava com pressa? Vamos! Papai. O que foi, Bianca? Não vê que preciso ficar sozinha. Essa conversa com a Catarina e você me deixou com a cabeça em chamas. Mas é que eu soube que o professor aceitou o advogado que o senhor mandou. É, sim, eu sei, eu sei. Você já me falou. O delegado telefonou avisando o advogado. Bianca. Estou vendo seus olhos melosos. Me prometa. Me prometa que não vai correr atrás desse professor. Promete. Pois não prometo, papai. Eu cansei de ser um anjo pro senhor. Cansei de só dizer sim, sim, sim. Mas que revolta é essa? Eu farei de tudo pra ficar com o professor. Nem que ele vá ser mendigo e eu tenho que morar na rua, Daniela. Pois eu desisto de ajudar esse rapaz. Ah, não desiste, papai. O senhor pode ter muitos defeitos, mas não é injusto. Não vai deixar um inocente mofando na cadeia por causa de um capricho. Ah, pois fique sabendo que farei de tudo para que esse rapaz não se encontre com você. Pois eu farei de tudo para que ele diga palavras de amor novamente para mim. Mas... Palavras que ele não diz mais, mas que vai dizer. Ora, ora. Ouço gritos. Não, Marcela. Eu estava apenas conversando com a minha filha. Amigavelmente. Ora, pois. A sua conversa amigável eu pude ouvir lá de fora. Pelo que eu entendi, resolveu ajudar aquele professorzinho. A minha consciência me obrigar. A minha consciência? Vai gastar o seu dinheiro, o nosso dinheiro à toa. Mas sabe que eu fico pessoalmente ofendida em saber que está desperdiçando o nosso dinheiro. Marcela. Marcela. É minha obrigação. Eu descobri que o professor é inocente. Você faz tanta questão, querido. Faça o que a sua consciência mandar. O quê? Vai desistir de seus argumentos assim, tão depressa? Estou farta, Batista. Estou farta. Farta de sempre dar os melhores conselhos desse mundo e nunca ser ouvida. Ou será que tem coisas mais importantes para pensar? Coisas mais importantes? Oh, o que poderia ser? Meu senhor. Eu só penso no seu bem. E se me preocupo com o seu dinheiro, é porque eu me preocupo com a sua felicidade. O que foi? O que foi o quê? Você não sorriu. Você sempre fica derretido quando eu mexo nos seus bigodes. Não, não. Não é nada. Não é nada. São preocupações com a minha candidatura. Eu, eu, eu. Eu, eu... Eu, 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 eu.